História do Mundo Angélico do Padre José Almeida Forteia, parte 5. Sem dúvida, muitos de vocês acreditarão que a visão beatífica foi o fim das crônicas angélicas. Pois não, a contemplação de Deus nos deixou, em primeiro lugar, em estado de êxtase. Foi um êxtase verdadeiro e perfeito. Todos os nossos poderes intelectuais e volitivos foram absorvidos na contemplação. Em alguns durou mais tempo, em outros menos. Em alguns de nós esse durou meses. Mas depois pudemos começar a nos mover, a fazer operações sem sair daquela felicidade indizível. E é o que acontecerá com vocês. E assim a história dos anjos também continuou. Nosso pai se deleitou ao contemplar nossas obras. Ele era como um pai humano que gosta de ver seus filhos brincarem e construir pequenos castelos de areia. Não, não estamos imóveis. A visão beatífica não nos transformou em indivíduos paralisados pela felicidade. No início sim, porque a queda foi impressionante. Mas então, os séculos que se seguiram viram o desenvolvimento de nossa ciência. Viram as mudanças em nossa sociedade angelical. Houve uma vida social. A felicidade entre nós foi uma felicidade que nos levou a agir. Muitos não vão entender. Eles acreditarão que o divino supera o finito. Mas certamente não é assim. A amizade, o prazer de investigar, as brincadeiras, tudo continuou. Éramos felizes e com nossa alegria construímos nossa sociedade. Nosso pai nos acompanhava. Falava com cada um de nós. Gostava de estar conosco. Ele também nos disse que iria criar um cosmos material. Em nosso mundo angelical não havia um átomo de matéria nem uma partícula de poeira. O pai dos anjos queria criar um grande universo material, generoso em suas dimensões. Esse projeto de criação nos fascinou. Como seria esse cosmos tangível? No momento não só não havia matéria, como ainda não havia tempo material. Nossa evo era uma realidade muito fluida e elástica. Mas sabíamos, como nos foi dito, que em algum ponto de nosso tempo angelical, um universo apareceria que poderia ser tocado, cheio de formas visuais, com um tempo diferente, com um curso próprio e independente do nosso. Não é fácil responder a pergunta de quanto tempo se passou antes que o tempo aparecesse. Mas para lidar com uma ideia distante, direi que o seu universo apareceu alguns anos depois de entrarmos na presença de Deus. O Criador nos anunciou com antecedência e todos estivemos presentes e atentos para ver o início da nova realidade. E no preciso momento que nos foi anunciado, Deus disse, Haja luz! Lembre-se de como foi a nossa criação, a das glórias, de Deus como se fosse um sol infinito, surgiram trombetas de luz, erupções de milhões de pontos brilhantes, trombas d'água que afundavam em direção à superfície da esfera. Atraídas por ela, formando redemoinhos e volutas, considerando que a criação do mundo material foi como uma explosão esférica. De repente, do Criador emergiu uma esfera branca, brilhante e muito pura. Foi fascinante ver aquela luz se desvanecer e então a lenta dança dessas partículas formarem os primeiros pedaços de matéria, os primeiros corpos. E assim, aos poucos, até o aparecimento das primeiras estrelas. Deus nos explicou todas as leis com as quais Ele organizou Sua criação. Uma dança astronômica começou, na qual a matéria estava se acumulando. Redemoinhos de matéria estavam aparecendo. Muito tempo se passou, mas todos fomos aconselhados a vir ver o brilho da primeira estrela. Foi a primeira estrela a brilhar nos vazios da matéria. Fusão atômica que ocorreu no núcleo daquela primeira estrela brilhante. Daquele, os anjos mais sábios explicaram os processos até o último detalhe. Primeira gema que brilhou na escuridão do universo material. O plano divino nos surpreendeu. Quanta inteligência do Criador! Além disso, não podíamos evitar em todo aquele universo material. Vimos uma grande explicação que Deus havia feito de si mesmo. Para você, aquele livro que é o Cosmos é ininteligível em muitas de suas partes. Para nós, não havia nenhuma parte ou aspecto do Cosmos que não nos falasse sobre Deus. O universo era um grande livro, uma grande explicação de quem era Deus ou parte dEle. Como uma grande parábola. O Senhor poderia ter criado o universo de uma vez, como você o conhece. Você agora, com todos os elementos já formados. Mas a sabedoria optou por um plano que melhor demonstrou sua inteligência. Não só criaria o Cosmos, mas também um Cosmos em evolução. Não só criaria uma obra de arte, mas também uma obra de arte dinâmica. Fazer isso exigia um plano muito mais complexo, mas nada é difícil para Deus. Por isso, Ele providenciou para que sua criação fosse um universo em evolução. Seu trabalho de design se desdobraria por meio das leis que Ele próprio havia estabelecido. Esse era o estilo de Deus. Agir de forma natural. Agir aos poucos. Quase sem que sua mãe mais sábia fosse notada. Tentar fazer tudo por causas secundárias. Formidável, um plano formidável. Que diferença entre vocês humanos que você sempre quer aparecer, intervir, ser reconhecido, colocar seu dedo. E a gentileza e dignidade da sabedoria infinita é humilde e discreta. O Criador é discreto até mesmo no trabalho de suas mãos. E por outro lado, que diferença também para você que deseja ter o poder de mudar tudo de uma vez. Pelo contrário, Deus se deleitou em observar a evolução de sua obra. Quando você tem autoridade e quer fazer tudo sozinho, sem delegar nada, sem confiar em ninguém. Aquele que pode fazer tudo, por outro lado, adorava usar as causas secundárias. Assim foi no mundo angélico. E assim foi no mundo material. E assim seria no mundo humano quando aparecesse. Esse era o estilo do Senhor. O estilo inconfundível de sua obra de paciência e bondade. Milhões de anos se passaram. Nos quais acostumávamos passear por essa grande obra de arte. Deus nos explicou muitas facetas dessa criação dele. Mas ele deixou a maioria das coisas sem explicação. Para que nós tivéssemos o prazer de descobri-las por nós mesmos. Era como passar por um enigma. Um enigma. Um problema que um pai propõe aos filhos. Dessa maneira, fomos consolados ao descobrir mais e mais leis físicas, processos astronômicos e muitas e muitas coisas contidas nesta vasta criação. Deus sabia muito ser generoso criando. Podia fazer algo muito belo ou então modesto em dimensões. Sua liberalidade era transbordante. Esse universo era, se me permite a expressão... Ixi, agora falou aqui em espanhol. Eu não entendi o que quer dizer isso. Um verdadeiro derroche. Eu não sei o que quer dizer verdadeiro derroche. O que é derroche? Não traduziu. Eu não entendo por que algumas coisas não traduzem. Verdadeiro derroche. Traduzir. Desperdício. Ele era muito generoso e era... Por causa de ser generoso, era um verdadeiro desperdício de tanto exagero. Deus realmente é exagerado. Ai, é engraçado. Derroche, onde que tá aqui, meu Deus do céu? Fugiu agora, onde que eu parei? Sua liberalidade era transbordante. Esse universo era, se me perdi, permite a expressão, um verdadeiro desperdício. Era como se não reparasse em despesas. Se me é permitido uma expressão inadequada. Foi uma criação com uma admirável arquitetura jurídica. Eu disse anteriormente que o mundo espiritual é maior do que o mundo material. É certo. Mas nós, anjos, quanto mais sabíamos sobre o cosmos material, ficávamos surpresos ao ver como tanto podia ser feito com tão pouco. Como a mão de Deus pode criar tantas formas, tanta diversidade com tão poucos elementos. Toda essa maravilha foi criada com apenas 111 elementos químicos. 118 elementos químicos. Já pensou? Olha, Alisson, toda maravilha foi criada com só 118 elementos químicos. Os anjos escreveram e falaram aqui. Mas nós, anjos, quanto mais sabíamos sobre o cosmos material, ficávamos surpresos ao ver como tanto podia ser feito com tão pouco. Como a mão de Deus pode criar tantas formas, tantas diversidades com tão poucos elementos. Toda essa maravilha foi criada com apenas 118 elementos químicos. 118? 118. Estou gravando aqui. 118 elementos químicos. Em um ponto específico de sua criação, sua vontade fez surgir um lugar que seria a joia de seu universo material. Nessa joia ele colocou mares, montanhas, nuvens, um céu azul, um futuro de amanheceres e crepúsculos. Era como um poema escrito diretamente pela mão do Criador. E aí ele decidiu fazer a vida aparecer. Mas não a vida angelical, mas a vida material. Ele daria vida à matéria. Incrível. Isso era possível? A matéria poderia viver? A vida parece fácil para você. Mas mesmo a menor forma de vida é um verdadeiro milagre divino. Lembre-se do que mesmo um vírus simples é uma máquina que se constrói e que faz outras máquinas que são cópias dele, cuja miniaturização faz com que o processo pareça pequeno e sem importância. Agora tem espanhol de novo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. É como um automóvel fabricasse a si mesmo e fabricasse outros automóveis. É isso que ele está querendo dizer aqui. Sabíamos que por sermos mais espertos do que seus professores de maior prestígio, quão impressionantemente complexos era o menor modo de vida. Então ficamos maravilhados. Sem a decisão do Criador de que a primeira semente da vida deveria aparecer. O planeta Terra estaria sem vida por uma sucessão infinita de milhões de anos. Mas pelo contrário, Deus disse, Haja! E a vida fervilhava naquele planeta. O desenvolvimento e evolução da vida foi um espetáculo que nos deixou em êxtase. Milhões de anos se passaram, mas acredite em mim, eles se tornaram tão curtos. Estávamos sempre, estávamos olhando para ver como aquelas plantinhas, Aqueles animaizinhos estavam avançando. Pequenas plantas e animais que eventualmente deram origem a florestas de milhares e milhares de quilômetros de extensão. Milhares de quilômetros de selva sem fim são um mar de selva. Era nesse mar de vegetação que se moviam as colossais formas zoológicas que ainda hoje se podem ver através de seus esqueletos. A vida se espalhou, se diversificou, se expandiu como uma explosão cada vez mais variada, cada vez mais emocionante. Eu poderia explicar o estágio em que as primeiras flores apareceram, os primeiros passos de um animal na terra, quando os primeiros pássaros começaram a aparecer, os anjos excitados contemplam os primeiros voos. Que passos sensacionais a vida deu. O planeta terra estava cheio de anjos. Nós amamos estar lá. Era como o nosso jardim de descanso, como se Deus tivesse feito um jardim para o deleite dos nossos olhos. E embora tudo tenha sido uma sucessão contínua, tudo o que você vê agora em seu mundo começou a acontecer em algum movimento. E assim vimos os primeiros golfinhos que saltaram da água. Vimos como através de uma longa evolução os dinossauros se tornaram cada vez mais colossais. Entre nós discutimos qual seria o limite para o processo do gigantismo. Observamos como alguns pássaros voltaram ao elemento líquido, transformando-se em pinguins após gerações. O mundo em seu estado virgem. Que espetáculo! As paisagens da terra mencionadas no primeiro capítulo do Gênesis, recém nas saídas da mão de Deus, tudo foi perfeito. Nosso Pai, às vezes, nos explicava o significado de cada planta, de cada inseto, cada ser vivo recebeu o seu nome próprio. Então veio o momento tão esperado. Sessão 28. A hora anunciada há tanto tempo a criação do homem. Como ele faria isso? Nos perguntamos. O Criador tomou um ser vivo que já existia, um hominídeo, e transformado, dando-lhe uma aparência diferente da que tinha. Isso deu a ele um aspecto humano. Ele poderia ter criado o corpo daquele homem diretamente do nada, mas o Todo-Poderoso gosta de sobrepor, de construir sobre o que já existe. Ele se delicia com o avanço de sua criação. Aquele que pode intervir milagrosamente, sempre que quiser, tem o prazer de agir por meio de suas próprias leis. É engraçado, o Senhor não se agrada em alterar o curso de suas próprias leis. Eu sempre soube disso. Sempre soube disso. Sempre soube disso. Jesus sempre falou isso pra mim. Desde bebezinha, desde criança, quando eu tive razão racional, Jesus já falava pra mim que ele não gosta de ficar fazendo um... Mágico assim. Ele gosta de fazer evolução. Essa forma de agir mostra mais inteligência do que fazer as coisas pulando do nada. E sempre ele me disse isso. Ele falou que os dinossauros foram evolução em cima do dinossauro que criou o mundo, os animais de hoje, tudo evoluindo. E também na criação do homem que ele quis sobrepor, ele queria expressamente manter a beleza da continuidade. O Criador deu a esse mamífero peludo e bípede uma aparência humana. Ele o ergueu para encarar o céu. Que legal. Perfeito. É isso mesmo. Eu sempre acreditei nisso. Isso transformou seu rosto que parou de parecer animalisco. Essa transformação corporal era conveniente. Caso contrário, não teria sido distinguida pelos próprios homens de onde veio. E você não põe um vinho novo em um odre velho. O vinho novo era a alma. Para o qual ele confeccionou um odre adequado à dignidade de tão grande joia. Perfeito isso. O primeiro homem, portanto, teve um aspecto humano desde o primeiro momento. Muitos de vocês o desenham como algo intermediário entre o macaco e o gorila. Mas não era o que parecia. Sua aparência era totalmente humana. Foi lindo porque veio diretamente das mãos do Pai Celestial. Em você há feiúra e falhas acumuladas por gerações. Adão, no entanto, era perfeito. Deus modelou aquele corpo e infundiu a alma nele. Esse primeiro homem abriu os olhos e se viu no mundo para aquele primeiro homem sozinho no planeta. O Senhor não o deixou em total solidão, mas antes mostrou-lhe o rosto de seu Pai. Então, como você tinha feito conosco, foi manifestado a ele. Como ele fez conosco, também fez ao homem. O Criador apareceu a Adão, como você geralmente representa a Deus o Pai, como o venerável velho, como a barba de ondas brancas. Ele era um pouco mais alto do que Adão e caminhou com ele pelo paraíso. Legal, bom saber disso. Foi assim manifestado de forma humana a Adão, para significar que ele era seu Pai. Que legal. Dessa forma, ele mostrou-lhe visualmente sua paternidade e sua velhice. Para os anjos, no entanto, como não temos aparência material, ele se manifestou para nós de uma forma que eu expressei como algo, como uma esfera. Os anjos podem ser mostrados como algo colossal. Mas se tivesse sido mostrado com um tamanho Adão gigante, eles não podiam andar, conversar com o Pai e com seu Filho. Foi fornecido às custas do afeto e de adoração. Observe como Deus é bom. Ele não deixa ninguém sozinho. O Criador leva em consideração sua necessidade de afeto, sua necessidade humana de sentir alguém próximo. E assim como o Pai e Filho, eles caminham por esse mundo perfeito. Por esse mundo perfeito. E Deus lhe ensinou coisas, assim como um Pai ensina seu unigênito. Vou lhe contar uma curiosidade. Adão estava nu, mas seu Pai estava coberto com uma linda túnica branca, como os vestidos de Jesus na transfiguração. Esse manto simbolizava tanto quanto a esfera infinita. Foi uma manifestação do Deus único para nós. Então sua dignidade, e que nem tudo sobre Deus, havia sido revelado a Adão. Jesus fala que a veste do Adão era brilhante. Era a veste de luz. Então acredito que de Deus era de luz também. Aquele Pai que andou ao lado de Adão também foi uma manifestação do Deus único. Isto é, o Pai que andou por aqueles prados era a Trindade. Não apenas uma das três pessoas. O coro dos anjos ficou pasmo com tanta generosidade. Um Deus inteiro caminhando ao lado de sua criatura. Também nós, nos tempos de nossa aprovação, pudemos falar com ele, mas sempre o havíamos visto na manifestação de sua majestade. Adão o tinha ao seu lado como um pai, e Deus deu a ele, apontou com sua própria mão um pequeno inseto que rastejava em uma folha ou um verme emergindo de um monte de terra úmida. Ele explicou as coisas a ela como uma paciência intransponível. O Criador havia se manifestado às glórias angelicais mais vestido do que sua onipotência. Ele era um pai para nós e como tal se comportava. Mas em sua manifestação, o intelectual e o grandioso prevaleceram mais. Enquanto com Adão prevaleceu o afeto e a ternura. Houve duas manifestações muito diferentes, a de Deus aos anjos e o Deus aos humanos. O Pai Celestial sempre estava ao lado de Adão, ao amanhecer e ao anoitecer. Ele aparecia para o filho. Ele apareceu andando com os pés descalços na grama dos prados daquela natureza primaveril. No mundo havia desertos e gelo, mas o Senhor o colocou em um espaço perfeito por causa da temperatura e da vegetação. Para Adão, a grande alegria era estar com seu pai. Às vezes ele gostava da companhia deles por uma hora, às vezes mais. Mais tarde o pai se despediu e foi embora. Embora muitos de seus estudiosos hoje acreditem nessa humana ver sons buturais e pequenos gritos, não entendi essa parte. A verdade é que Adão recebeu um idioma de sucesso. Não entendi essa parte, não. A tradução deve ter ficado estranha. Seu primeiro Adão não apareceu como um bebê de alguns meses no meio do campo. Ah tá, ele já apareceu. Jesus falou que Adão já foi criado com afeição de 33. Ele apareceu como um adulto na afeição de 33 anos, Jesus falou. Por infusão divina, uma linguagem para se comunicar e pensar. Foi assim desde o primeiro momento. Com a linguagem, Adão foi capaz de pensar desde que despertou para a consciência. Ele foi capaz de se comunicar com seu Criador desde que abriu os olhos. E era disso que seu primeiro pai mais gostava. Falar com Deus. O resto do dia, Adão explorava. Seu trabalho no momento era explorar, saber. De forma natural, ele começou a criar instrumentos e objetos. Adão trabalhava. Ele não ficava ocioso. Ele estava trabalhando e Deus o ensinava a orar. O tempo todo, estava sozinho exercendo fé. A solidão o fez sofrer um pouco. Por isso que ele esqueceu Deus. Esqueceu Deus e pecou. Porque Jesus fala que ele esqueceu o Deus. Sim, mesmo em um estado de graça original, você tinha que se esforçar. E havia espaço para o sofrimento. Adão conhecia o gosto da solidão. Também os homens devem passar uma prova. Como as glórias fizeram. Essa solidão o fez amar mais a Deus. Não sei não. No momento que ele recebeu Eva, atrapalhou um pouco. 45 dias depois, Deus criou Eva. Ele não o fez imediatamente após a criação de Adão. Para que ele valorizasse mais o presente que sua presença supunha. Quão bela foi a primeira mulher fora das mãos do Criador. Quão bela foi a primeira mulher pelas mãos do Criador. Ambos tinham olhos azul celestes. Eram loiros e de pele bastante branca. Por que fica falando isso? Por que gosta de falar que é branca? Porque os negros ficam tudo loucos da vida. Sua raça não era como a dos nórdicos. Mas como a de alguns europeus mediterrâneos. Sei que você acha que este é um estereotipo iconográfico. Tirado de seus retábulos e pinturas. Mas não. Os primeiros pais eram como anjos com corpos. Transmitiam uma impressão espiritual. Um ar de ingenuidade. Eu não gosto quando falo desse jeito. Não é porque eu tenho um problema com o marxismo cultural. De ter que respeitar os negros. Mas só que eu acho que não precisa dar detalhes desse tipo. Sabe? Porque dá a impressão de que os anjos não são negros. De que não tem anjos negros. E tem anjos negros. Ai, ai, também. Eles desconheciam completamente o mal. Os homens. Não sabiam nada sobre a queda dos anjos. Eles careciam da experiência do mal. De passagem, como alguns de vocês já deduziram. Nem Adão nem Eva tinham umbigos. Nossa. Até isso. Meu Deus do céu. Não ligo para isso, não. Os anjos estavam ao seu redor. Comentamos entre nós. Mas não falamos com eles. Se todos nós tivéssemos tentado falar com você. Você teria ouvido um grito de ideias. Apenas seus dois anjos da guarda poderiam falar com eles. Sabendo que eles vieram de anjos. Eles quase não sabiam nada sobre nós. Embora Deus inspirasse que silenciosamente vinham à mente. Embora Adão e Eva não soubessem, ele explicou que havia outra criação. O que levou Adão e Eva a lhe fazerem perguntas sem fim sobre aquela outra criação. Deus sabiamente dosou as informações. Pois eles tinham que se concentrar no mundo material que deveriam povoar. Ele os encorajou a orar. Mas não era sua vontade que eles dedicassem seus dias à teologia e outros ou outros campos especulativos. Mesmo assim, Deus falou com eles sobre tudo o que eles queriam saber. Como foi lindo andar pelo Éden, fazer perguntas e ouvir explicações diretamente da boca do Criador. Que momento único. Você teve professores? Eles tinham como professor o próprio Criador. Agora, vocês humanos, podem sonhar como deve ter sido a vida no paraíso? Como seria morar sobre as estrelas com uma temperatura de primavera? Viva vivendo comendo dos frutos do campo, andando descalço na grama, sentindo a terra molhada sobre a sola dos pés, sem que ela machuque seus pés. Bebendo diretamente dos riachos. Uma vida natural no meio da natureza. Uma vida perfeita em um lugar perfeito. Deitado à noite para contemplar o espetáculo das manchas difusas da Via Láctea. Eu prefiro beber água da cachoeira, de uma água corrente. Do rio eu não acho graça, não. Como devem ser os pensamentos daqueles que ainda não foram contaminados por outros homens? Digo que eram pensamentos ingênuos, quase infantis. Tudo o surpreendeu. Tudo o surpreendia. Não havia nada prejudicial na terra. Os animais eram todos bons. Os frutos das plantas não eram venenosos. Por quanto tempo Adão e Eva ficavam juntos sem pecar? Eu te digo. Ficaram juntos sem pecar? Cinco meses, duas semanas e quatro dias. Meio ano de felicidade. Por que ele sabe disso? De onde que tirou essa informação? Legal? O padre, foi o padre, né? José Almeida Forteja, que escreveu esse livro. Se chovesse, gotas de água quente caíam sobre eles. Era uma existência sobre a carícia dos raios de sol. As horas passavam sobre um céu azul coberto de nuvens. Mais tarde, com o passar das gerações, vocês, os homens que moram em apartamentos hoje, que são como cavernas, as cavernas, seres humanos que vivem hoje longe do sol feliz, longe da natureza, homens que vivem hoje trancados, sem consciência da natureza e do cosmos, humanos com malícia. Suas mentes estão cheias de vaidade, de coisas que os sujam. Eles tinham uma mente limpa. Eles aproveitaram o momento sem ambição, como crianças únicas. Vocês são filhos deles e com pouco se parecem com seus primeiros pais antes da queda. Há muitos pecados acumulados em sua história. Existem muitas gerações de pecados após pecados. Eles viveram admirando os arredores, explorando novas partes daqueles prados que pareciam jardim. Quando eles escalaram uma colina e olharam o que havia por trás, eles foram os primeiros na história a ver essa parte do mundo. Cada área que eles viajavam, eles foram os primeiros humanos a pisá-la. Tudo era novo. A natureza parecia tão linda para eles. Nós, invisíveis, os vimos de cima. Às vezes, nós os acompanhávamos. Sempre fomos calados. Mas o quanto amamos seus jogos e descobertas. Éramos como adultos que de longe seguem os filhos. Os humanos eram como se fossem nossos. A nossa família. Nós os vimos como se fossem anjos encarnados. Nossa psicologia, nossa compreensão, nossa história teve diferenças. Certamente a substância de um anjo era diferente da de um humano. Mas eles eram nossos filhos. E esse Adão apareceu desde sua criação com uma idade de 25 anos. Aí está errado. 33 anos, Jesus falou. E Eva, 3 anos mais nova. Mas, não sei de onde que esse padre tirou essas informações. Não sei. A gente não vai questionar. Não é isso? Mas assim como fizemos nosso teste, eles também fizeram. Eles também, além de terem uma vida natural, tiveram que desenvolver uma vida espiritual. Isso implica força, paciência, fé, gratidão, esforço, virtudes. E assim, após um mês no paraíso, o pai os guiou até o centro do jardim. Lá, ele mostrou a árvore da vida, ele falou longamente com eles sobre aquela árvore. Os olhos de seus pais olharam para a árvore, examinaram-na cuidadosamente. Não era muito grande. Certamente, alguns de vocês teriam escolhido o carvalho poderoso ou o cedro alto. Não, a árvore da vida tinha apenas 6 metros de altura. Ela parecia esguia e graciosa, quase espiritual. Você vai se perguntar quais espécies hipertensia, mas era uma espécie única. Essa árvore era única em todo o jardim. Assemelhava-se a uma amendoeira. As suas folhas eram macias. O seu tronco e ramos formavam um conjunto muito proporcionado e bastante simétrico. Seus frutos redondos lembram ameixas granadas suculentas e com polpa de laranja por dentro. A árvore, embora no meio da floresta, ficava sozinha em uma clareira, no centro de uma espécie de vale circular. Não havia possibilidade ou confusão. Parecia que a própria natureza o apontava. A árvore da vida ofereceu aqueles frutos que, comidos com amor e devoção a Deus, se constituíram como sacramentais. Durante cinco dias, ela estava dando explicações, Deus estava dando explicações sobre a árvore da vida e seus frutos. Seus primeiros pais continuaram visitando os lugares que o cercavam, lugares totalmente desconhecidos para eles. Um dia, Adão e Eva descobriram a árvore da ciência do bem e do mal. Em uma de suas explorações, estranho isso aí, porque deu a impressão de que Deus mostrou aquela árvore logo no início, para Adão. Então, tem umas informações aqui que não bate, mas tudo bem. A gente vai lendo mesmo assim, tá bom? A árvore ficava no centro daquele imenso jardim, a vinte minutos do primeiro, mas aquele canto ainda não havia sido visitado. Foi uma surpresa. Sua aparência chamou a atenção deles. Seus ramos eram especialmente torcidos. Suas folhas eram escuras, embora com vários matizes, muitos dos quais quase pretos. Seus frutos eram de um vermelho intenso, do tamanho de maçãs, com listras roxas. Como era a árvore da vida, também estava situada em um clarão, também no centro de um circulo. O que tem que fazer? Tinha folhas escuras, porque Deus a havia marcado de uma maneira muito inequívoca. Ninguém poderia comer por engano. Ainda assim, era uma bela árvore. Mas a árvore até seus arredores tinha um ar sinistro, o que foi destacado pelo fato de que Deus lhes mostrara a árvore do bem ao meio-dia e a árvore inundada de luz parecia esplêndida, enquanto essa árvore do mal havia sido descoberta no crepúsculo. Desde o primeiro momento em que viram, tinham a sensação de que essa árvore estava produzindo frutos das trevas. Eles pediram adeus na mesma noite. Ele olhou pensativo para Adão e Eva, falou longamente com eles sobre aquela árvore. Suas palavras pareciam imbuídas de uma seriedade especial. Sim, elas eram duas árvores reais, não meros símbolos. Então, eram duas árvores? Nossa, que complexo, hein? Padre, o senhor está confundindo a gente, deixando a gente mais confuso do que mais, né? Falando que eram duas árvores. Eu, hein? Em mundo natural, mundo de animais, plantas, montanhas e rios, essas duas árvores eram mais do que uma metáfora. Eram reais, tangíveis. Era razoável que assim fosse. Você não percebe o que era mais bonito do que isso? Poder ver com os próprios olhos a árvore da vida. Ah, tá. Só se ele está falando que as duas árvores eram a da vida e a árvore do bem e do mal. Entendi. Tá bom. Tá, tudo bem. Desculpa aí. O que era mais bonito do que isso? Poder ver com os próprios olhos a árvore da vida, símbolo de Cristo, milênios antes da encarnação. Ser capaz de ver, tocar e cheirar para poder pegar seus frutos em suas mãos certamente foi um belo sacramental plantado no meio do Éden. Mas para exercer suas virtudes, Deus teve que colocar alguns testes sobre eles. Ah, agora sim. Agora vai começar os testes. O que de outra forma sua vida espiritual teria se desenvolvido em um ritmo muito lento, sem possibilidade de heroísmo. E isso, o teste faz parte da vida. Maravilhoso. É evolução. Sem algo para superar, a vida ali teria sido simplesmente agradável e agradável. Mas não teria oferecido grandes oportunidades de desenvolvimento espiritual. Eu amo o desenvolvimento espiritual, eu amo. Esses campos eram maravilhosos, perfeitos para uma vida plácida. Mas Deus havia criado aqueles prados com uma estrutura para algo maior. Eles eram a estrutura perfeita para a vida espiritual que Ele queria desenvolver ali. O Todo-Poderoso poderia ter dado a eles um mandato ou proibição mais intelectual e mais complicado. Mas para aqueles seres sem malícia, o sábio entre os sábios considerava que bastava ordenar que evitassem certa árvore. Em um mundo onde não havia dinheiro, nem luxúria, nem sede de poder, nem objetos para excitar a ganância, era lógico que a ordem fosse algo simples, algo condizente com a natureza em que viviam. Não comer de uma árvore. Nos dias em que se seguiram, tinha que ser uma coisa simples mesmo, tinha que ser uma frutinha mesmo. Está certíssimo, até achei isso mesmo. Nos dias em que se seguiram, o mal continuou a atrair a atenção de Adão e Eva e eles fizeram mais perguntas ao pai. Ele gentilmente respondeu. Era uma árvore ruim, porque uma proibição parava sobre ela. Nós, não apenas eles, não devem comer seus frutos maus em nenhuma circunstância, mas para evitar as tentações, eles não devem nem mesmo tocar. É preferível adverti-os seriamente, que nem cheguem perto dela. Mas nos dias em que se seguiram, surgiram mais perguntas. Caminhando pelo Éden, Eva perguntou ao pai. Todas as árvores que você plantou neste jardim são boas. Você criou o mal para plantá-lo aqui? Isto é, você criou uma árvore ruim com as suas mãos sagradas? Não, minha filha, essa árvore é boa e é linda e seus frutos são saborosos. Eu não faço nada errado. Mas é a árvore do mal, ela insistiu respeitosamente. Essa árvore tem o nome dele, porque eu dei a ele. É o que eu te disse, o nome dela. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente, filha, essa árvore em si não é ruim, mas uma proibição paira sobre ela, minha proibição. Por isso, se você comer seus frutos, saberá pela primeira vez o mal. É por isso que eu não disse que era a árvore do mal, mas sim a árvore do conhecimento do mal. Você disse que era do conhecimento do bem e do mal, acrescentou Adão. Por que você não chamou de árvore do conhecimento do mal, ou seja, apenas do mal? O bem e o mal se misturam naquela árvore, respondeu Deus. Nem mesmo aquela árvore, nem mesmo ele é puro mal. O mal sempre se mistura com o bem para atrair. Se o mal fosse puro, ninguém se sentiria atraído por ele. Sempre deve haver um certo nível de mistura. Estou com medo, respondeu Adão. Tenho medo do simples fato de estar nesse jardim, dela estar nesse jardim. Fique quieto, a árvore não se move, ela está fixa no chão. Mas não seria melhor se ela não estivesse aqui no jardim? A Eva disse. E eu poderia arrancar isso, você gostaria? O que eu lhe disse? Adão ficou pensativo. Que nem sequer o tocamos, né? Respondeu Adão. Agora me responda o que seria, portanto, o bom. Adão refletiu e respondeu meio triste. Não sei o que ele respondeu. Obei, obei. O que isso quer dizer? Obei, obei. Meu Deus, cada palavra que aparece aqui, o que a gente chama? Obei, o significado. O que é isso? Tradução? Obedecer. Obei. Obedecer. Obedeça. Ah, então tá bom. Obei quer dizer obedecer, tá bom. É que a gente tá traduzido aqui, então. Tem que, né? Às vezes aparecem as palavras malucas. Exato. Se para fazer o bem, você tocá-lo, algo o pegará da seiva que umedece sua casca. No ato de fazer o bem, desobedecendo-me, algo se impregnaria de mal. Agora me responde. Agora me responde. Adão ficou pensativo. Que nem sequer o tocamos, respondeu Adão. Agora me responde. O que seria, portanto, o bom? Obedecer. Adão refletiu. Respondeu, meio triste. Obedecer. Obedecer. Exato. Se para fazer o bem, você tocá-lo, algo o pegará na seiva que umedece sua casca, sua pele, né? No ato de fazer o bem, desobedecendo-me, algo se impregnaria de mal. Mas não seria melhor se essa árvore não estivesse no jardim? Perguntou Eva. O jardim é perfeito. Parece-me que seria melhor sem a presença dessa árvore sombria. Querida Eva, mesmo que eu arrancasse aquela árvore, o mal continuaria a existir. Essa ação não o impediria. Pelo menos assim fica visível, fica marcado e você pode se afastar. E cada vez que você se afasta daquela árvore, cada vez que você diz dentro de você, vamos obedecer a Deus, você fica mais forte em seu espírito. E a árvore faz o seu trabalho. Meses se passaram. Eva demorou a cair desde que sabia da existência da árvore e do mal. O que aconteceu a seguir é conhecido por todos. O que nos chocou foi descobrir, e descobrimos mais tarde, que o diabo estava solto no mundo. Todos nós, anjos, tentamos pedir a Deus. Você teve sua prova. Eles devem ter a deles. Foi a resposta divina. Então, eles, os anjos, tentaram pedir para Deus tirar o demônio de perto, mas... Você teve sua prova. Eles devem ter a deles. Foi a resposta de Deus. E então ele revelou a história humana diante de nós. Embora pareça absurdo para você, o diabo, também teve sua parte na sua santificação. Os anjos caídos também foram, inadvertidamente, instrumentos para forjar o bem mais profundamente nas almas. A tentação fazia parte da maneira como você deveria santificar. Eu sempre entendi assim. Eu só não fico falando, mas eu sempre entendi que a tentação e o mal não foi para fazer o mal para a gente. Foi para fazer o bem. Foi para fazer o bem ficar mais perfeito do jeito que Deus sonhou. Então, sempre entendi dessa forma, mas eu fico evitando de contar porque eu acho que tem que ser aos poucos que as pessoas vão prendendo. Deus nos explicou que se ele tivesse separado os demônios do mundo material, haveria menos pecados na história da humanidade. Mas que permitindo sua ação, os atos de virtude seriam mais intensos e até heróicos. É isso que Deus gosta. Deus gosta disso. E tudo o que eu sei foi o próprio Jesus que me contou. Foi a ciência infusa que Jesus me revelou essas coisas há muito tempo. Há muito tempo eu já vivo repleta de conhecimento de Deus. Mas só que eu sempre não tenho confirmação. Agora eu tenho as confirmações. Os conteúdos que eu estou estudando com vocês aqui. Então, vamos lá. Haverá mais pecados, sim. Mas a maioria dos pecados será de fraqueza e os humanos se arrependerão facilmente. Aí é isso que eu falo sobre os caminhos, os dois caminhos que eu falo para vocês. Ele quer que a gente experimente os dois caminhos para que a gente veja que o caminho do mal não vale a pena e volte para trás. E viva o caminho do bem. Ser certos de que é o melhor caminho. Certos de que nós vamos sempre... Ah, não. Eu já escolhi o caminho do mal várias vezes. Não deu certo. Voltei para trás. Me perdoei. Deus me perdoou e eu gosto do caminho bom. E é nesse caminho bom que eu quero ficar. E aí o mal você nem chega perto mais. É esse o processo que Deus fez comigo. Hoje eu odeio mentir. Odeio mentir. Odeio. Eu menti muito. Eu menti tanto, 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 tanto na minha vida. Comecei a ver que não valia a pena. E eu decidi não mentir mais. E eu adoro. Amo viver assim. Amo viver na verdade. Amo viver no caminho bom. Jesus mostrou para mim todos os caminhos ruins. Eu experimentei todos. Permitiu todos. E eu preferi voltar atrás. Converter. É uma delícia. É uma delícia a gente se converter. Tem coisa melhor do que se converter, gente. E a gente decidir para sempre viver o bem. Experimentar isso em vida. É o que eu vivo. É o que eu experimento todos os dias. Eu amo viver assim. Eu amo o jeito que Deus faz as coisas. Amo o jeito que Deus permite as coisas. Não vejo problema nenhum. Já briguei muito com Deus por causa do mal. Mas eu já não reclamo mais do mal. Eu uso o mal para fazer o bem. Eu pego o mal para transformar em bem. Como fazer para que o mal se transforme em bem? Então eu estou sempre constantemente fazendo isso na minha casa. Meu filho, ele vê o pai dele falando algumas coisas. E ele não gosta daquilo que o pai dele faz. E o pai dele também fala. Eu também não gosto disso que eu fiz. Não faça como eu. Aí o meu filho fica brigando. Mas por que ele ensina a gente o mal? Por que ele ensina a fazer? Ele dá um exemplo ruim que eu não gosto, mãe. Aí eu pego e tento transformar aquilo em algo bom. Mas aí eu falo para o meu marido. Está errado. Você não deveria fazer isso. Mas aí eu sei a sabedoria de Deus. Eu entendo a divina vontade. Aceito as coisas do jeito que elas são. E como elas acontecem. E eu transformo o mal em bem. E eu falo para o meu filho. Filho, tudo bem. Se o seu pai fez isso e você não gostou. Isso é para você saber que é ruim. Não faça igual. Não faça igual. Ah, mas eu vou fazer. Eu faço questão de fazer igual. Porque para ele sentir que é ruim. Ele querendo educar o pai dele. Faz parte. Ai, meu Deus do céu. Ai, lá vai eu conversar com os dois juntos. Ai, lá vou eu conversar com os dois juntos. Com o pai e com o filho. Olha. Alan, por favor, né? Para que você fez isso? Olha só a confusão que você causa na cabeça do nosso filho. Olha só. Ai, meu marido. Você é verdade. Eu fiz algo ruim. Não, é para você não me imitar. É para você não me imitar. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Meu Deus do céu. Eu falo para o meu filho. Está vendo? É para você não imitar o seu pai. Ele mesmo está dizendo. Não faça igual. Não queira imitar o seu pai. Faça o bem. Ai, o pai dele falou assim. Eu não vou fazer mais isso. Ai, meu marido falou. Eu não vou fazer mais isso. Desculpa, filho. Não vou fazer mais isso. Mas na próxima vez, você oferece, né? O pedaço de, de repente, de chocolate e tal. Na próxima vez, você me dá um pedaço. Me oferece. Porque você não me oferece. Eu te dei o chocolate. Mas só que eu quero um pedaço do seu chocolate. E você não oferece. Agora, o outro filho oferece. O Vinícius, né? O Vinícius, eu dei o chocolate para ele. Ele foi lá e me levou três bis. E você não me deu nada. Você pega sozinho para você. Então, eu acho errado. Por isso que eu peguei um pedaço do seu chocolate sem te pedir. E meu filho ficou pé da vida. Tá vendo, gente? Como o conhecimento acontece. Como as conversas acontecem. Aí eu vou, entro nessa conversa e falo. Realmente, Alisson, você está errado. Você deve ter oferecido para o seu pai. Oferecido para o seu irmão. Oferecido para mim. Isso é o correto a se fazer. Isso é a bondade. Isso é partilha. Isso é o que Deus gosta. Vamos obedecer a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos ser pessoas boas. Vamos ser bons como Jesus quer que a gente seja, né? Então, aí a gente vai aprendendo. É tão bom a gente viver nesse conhecimento de utilizar o mal para fazer o bem. De pegar o que é o mal e transformar nesse mal. No entendimento e compreensão para que o bem possa persistir e ser mais agradável fazer o bem do que preferir fazer o mal. Saber que o mal é ruim, é chato, ruim, agressivo. É muito bom viver assim. Sabendo que o bem é a melhor coisa e você quer se manter no bem. É uma delícia viver assim. E eu busco ensinar isso para os meus filhos na prática. Todos os dias, na conversa que nós temos diariamente. Para que esse amor de Deus possa se infundir dentro de nós. Desse bem, que é o bem que vem dele. Vem da ação de Deus, da graça de Deus sobre nós, né? Então, é lindo. Então, haverá mais pecados, sim. Mas a maioria dos pecados será de fraqueza. Os humanos se arrependerão facilmente. Deus nos explicou. Enquanto a tentação os levará a realizar atos elevados de virtude. Confie em mim. Eu sei que será assim. Deus sabe o que faz. Essas foram suas últimas palavras. Tínhamos plena confiança do que ele nos disse. Embora nossas pobres inteligências por si mesmas não fossem inteiramente quietas. Mas, por Deus, ficamos mais tranquilos. Ele sabia infalivelmente qual árvore imeditava. Ele estava percorrendo os lugares onde havia encontrado a cobra para ouvi-la. Sim, houve mais conversas. No começo, ele fugiu. Pois era menor. Era melhor. Enquanto conto essa história para satisfazer suas curiosidades, acrescentarei que o diabo apareceu a Eva na forma de uma cobra. Naquele mundo natural, a árvore e a cobra do mal realmente apareciam como uma árvore e uma cobra. Entendi. Naquele mundo natural, a árvore e a cobra do mal realmente apareciam como uma árvore e uma cobra. Eu sei que você teria preferido uma aparência teatral, como no romance de Faustos. Mas tudo tinha uma aparência natural e simples. Eva realmente comeu uma fruta tangível. Ela sozinha estava rondando ao redor da árvore mais de vinte vezes até que ousou. Antes de fazer isso, às vezes ela se sentava na grama e olhava. Horrorizada, repetindo para si mesma que nunca jamais voltaria. Mais tarde, porém, ela se interessou por aquela nota discordante que fervilhava naquela área. A cobra não abriu a boca e nem emitiu sons. Olha lá. Aí Jesus fala totalmente diferente na Valtorta, né? Complicado, né, gente? Então, que a cobra não abriu a boca e nem emitiu sons. Ah, com licença. Na Bíblia fala que a cobra falou com a Eva. Jesus, na Valtorta, fala que a cobra até lambeu a Eva. Vai saber. Eva olhou para ela e, em sua mente, ouviu suas sugestões. A Eva mesmo, na vontade humana, pensou, né? Vai saber. Ela estava ciente de que os outros animais que vira eram menos brutos. Enquanto, depois dessa aparência, naquele ser que é arrastado, habitava uma inteligência. Quem era aquela criatura viva, de olhos compridos, redondos, sem cílios, sem expressão? Quem era esse elemento discordante? Um grande enigma pairava sobre aquela árvore de frutas vermelhas como sangue. Seção 30 O resto da história humana você já conhece. O mal entrou na humanidade. Tá. Mas o padre aqui, ele... Falou de um jeito, assim, que não bate com o que a Valtorta fala. O que a Bíblia fala. Então, complexo, né, padre? Tá tudo bem. A senhora que sabe. Ele tá escrevendo o livro dele, o livro é dele, a gente respeita, né? Seção 30 O resto da história humana você já conhece. O mal entrou no mundo. Então, vamos parar por aqui e deixar o próximo pra... Próximo. Deus abençoe. A gente vem nos reunidos, continuaremos sempre no amor. Na misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Fiat, fiat, fiat.